Fala aí caralho do canal, beleza? Estamos aí com mais um vídeo aí hoje, e hoje ó, nós vamos fazer uma trilha aqui ó Rapaz, atrás do campo lá, atrás do campo, e eu acabei de fazer umas imagens de elas aqui pra ver como que tá lá né O mato tá baixo, tá caro fogo lá esses dias, aí o mato tá baixo, vou ir pra cá porque aqui tá a sombra Aí o mato tá baixo lá, então galera, nós vamos sair aqui hoje, eu e o Beto, é que é pouquinho na verdade né E vamos lá pra aquela trilha ó, espero que dê certo, beleza? Eu vou colocar o trecho todo do, a trilha toda no vídeo aí, porque, quer dizer, não tem o suporte pro celular Mas, vamos fazer o que? Alguns trechos da trilha vamos filmar, beleza? Então deixa seu like aí, curte e compartilha, valeu! Segue nós aí ó Segue nós aí ó E faz dar conta é o... O que faz a imagem é o... O que faz a foto... Ai caramba... O cara achou um bosteiro, tá achando que é uma cachoeira O cachorro mijou, tá caindo em cima da calçada O esgoto, o bagulho, acho que ele tá espumando Olha aí da sobrevivência aí ó Como se faz um pneu Uma câmera de ar Uma câmera de ar aqui lá Na selva É grosso Ah, descamado É, o da frente não vai muito peso né Ó, recorde Vai dar dez minutos É, mas dez minutos pra fazer um pneu né Fazer uma câmera de ar Tanto Já vim melhores Só de ganho Já vim melhores hein Ah, cara Ah, cara Ah, caramba Ah, caramba Tá incrível E os pneus também Ele tá muito Fazer uma língua lá em cima Tá muito chique Véi, só moto Alta calibragem A gente sabe se nós é pra cá Se nós volta Pra cá Ou acaba de se lascar nesse morro aqui Que tá surgindo o sol ali Assim pra... Só se esconde aí de trás aí ó Uma luz no fim do túnel né Então ali é o túnel Galózinha ali Na bala ali ó Ficou de pé sozinho O capim tá carregando o bode Ô, o capim tá carregando o bode O bode ali tá achando o capim E vamos subir aqui Pra ver o que tem lá em cima Bora Então galera Nós vamos subir aqui ó Então vai subir Até a luz lá Antes vocês viram lá Nós saiu aqui ó Aí o bode ficou com fome Aí o bode ficou com fome Tá dando mais Capim pro bode ali Aí tem essa daqui ó Que nós vai descer agora E tem essa daqui Que nós já desceu Nós desceu Foi lá pra frente lá ó Aí tem o portão de Nova Caídas ó Aí Nós não quis entrar lá né Apesar de nós ter a chave Mentira, mentira Apesar de nós ter a chave Agora eu vou tá aqui ó Mexendo os gravetos E no sempo de madeira Sobreviveu Aqui ó Aqui é um Um tempo atrás aí Faz tempo Muito tempo Bastante Bastante tempo Os caras jogavam Os caras jogavam Os caras jogavam diesel aqui ó E ficavam fazendo drift aqui ó Pegavam diesel no chão aqui ó Era tudo liso aqui ó Você andava de pé Que você escorregava Tá aqui o outro dando Mais alimentos pro bode dele E aí Mário 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 Perdi uma vida ali né Perdi uma vida Eu tenho que pegar mais um cogumelo Pra dar pro Yoshi aqui Cogumelo Esse é o Yoshi versão máximo O cara chamou pra trilha Pensou que eu não ia vir Se lascou porque eu vi Isso é tão azarado Que um dia que ele vem Olha a merda que dá Mas eu não tenho que ter falado não Que hora dessa tá ficado Ai caramba Vamos mandar aqui né Deixar o trouxa ali Faça na bike dele ali Só mato Só mato Morre mato Morre mato Fazer um 360 aqui Olha um drone ali ó Olha um drone Tem um drone ali em cima Mas vai já dar um nubu O nubu tem mais medo do drone Do que as maritacas Outro Transcrição e Legendas por Quintena Coelho